Olá pessoal, meu nome é Gustavo Ney, que sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nesse canal. E hoje, dando continuidade no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação com JavaScript, vamos para o nosso quinto exercício. Então, vamos direto para a questão. Leia uma temperatura em graus Celsius após calcular e mostrar a mesma temperatura em graus Fahrenheit. E veja que aqui em amarelo nós já temos a fórmula. Então, é Fahrenheit igual a Celsius vezes 1.8 mais 32. Então, para começar a colocar a mão na massa, eu vou duplicar o nosso modelo que nós já criamos nas aulas anteriores. Inclusive, se essa é a sua primeira aula desse curso ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu surpreendi que você assistisse a nossa playlist do curso, ok? Então, vou renomear para exercício05.html, posso minimizar aqui o meu style, vou colocar o título como GN05, pois esse aqui é o nosso quinto exercício, e vou colocar aqui o meu H1 como exercício05. E também já vou colar a questão aqui nesse lugarzinho, como sempre. Ctrl V, beleza, posso fechar o modelo lá em cima. E olha só, como eu sei que eu preciso ler apenas uma temperatura em graus Celsius, eu sei que, consequentemente, eu só preciso de um input. E esse input, ao invés de ser do type text, eu vou colocar do type number, pois agora nós temos números nessa entrada de dados. E também já vou adicionar um ID para a gente conseguir pegar posteriormente o valor desse input com JavaScript, como vocês já aprenderam nas aulas anteriores, ok? Então, eu vou colocar aqui um ID, pode ser temperatura, né? Então, temperatura, muito bem. E já vou aqui mandar bala no meu script. Então, eu vou abrir as nossas tags script, criando uma função aqui, cálculo, beleza? Bem simples mesmo, cálculo, vou abrir e fechar as chaves. E vou começar jogando para uma variável o valor desse meu input. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, var temp igual a document.carrySelector, como vocês já aprenderam nas aulas anteriores, então, carrySelector. E como ele é um ID, eu coloco um hashtag na frente e o ID, que é nada mais ou menos que uma temperatura. Então, temperatura e com o ponto value, esse aqui faz a mágica de pegar o valor desse input. E feito isso, já podemos efetuar esse cálculo e mostrar essa temperatura em graus Fahrenheit. Vocês lembram que nós temos essa formulazinha que eu apresentei lá em amarelo no início da aula. Então, é ela que nós vamos utilizar. Eu vou começar criando uma variável result, que vai armazenar o resultado, ou seja, a temperatura em graus Fahrenheit. E agora, é só eu colocar nada mais nada menos que a minha variável temp, que é exatamente os meus graus Celsius, vezes 1.8, né? Então, vezes, que é asterisco, espaço 1.8, mais 32, beleza? Então, mais 32, dessa forma aqui fica bem claro. E agora, basta apenas eu apresentar na tela esse meu resultado. Posso apresentar num alert mesmo? Então, em Fahrenheit, Fahrenheit, acho que escrevi certinho. dois pontos, espaço, um mais para concatenar, e a minha variável result. Vejam só que dessa maneira, se eu ir lá e abrir no navegador, e olha só a mágica, vou atualizar a página para ter certeza que está tudo certo, vou colocar 32 graus, vou mandar enviar, olha só, não apareceu o alert, mas isso aconteceu, pois não tem nada chamando a minha função cálculo ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, que com um clique no meu botão, eu quero que ele chame exatamente essa minha função cálculo, abre parênteses, fecha parênteses, só deixa eu arrumar aqui, ó, calculou, calculou, agora sim, salvei, vou atualizar a página, e 32 graus, é exatamente 89.6 Fahrenheit. E para a gente ter mais certeza que isso realmente está funcionando, eu pesquisei aqui no Google, ó, Celsius para Fahrenheit, ele já tem essa calculadora, e eu vou colocar 32, vejam só que 32 graus Celsius é a mesma coisa que 89.6, que nós tivemos esse resultado aqui. Vamos testar com outros números, vou colocar aqui, ó, 20, beleza? Então, 20, vou mandar enviar, 20 é a mesma coisa que 68 Fahrenheit. Vou colocar aqui 20 também, 20 é a mesma coisa que 68 Fahrenheit. E essa foi a aula de hoje, pessoal, espero que todos tenham gostado, eu sei que foi uma aula bem rápida, foi uma aula bem dinâmica, mas eu acredito que eu tenha conseguido passar, aí, mais um pouquinho do meu conhecimento para vocês de algoritmos e lógica de programação com JavaScript. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever agora nesse canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e para hoje é isso, beleza? Te espero na próxima aula, grande abraço, até mais e tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho